Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à continuação da aula 3 da nossa disciplina. O vídeo de hoje então é sobre a parte 5 dessa aula, em que nós vamos aprender como criar uma pseudopopulação através de ponderação. Então nesse vídeo nós vamos entender o que é essa pseudopopulação e por que nós temos interesse, para que serve a gente calcular essa pseudopopulação dentro do contexto de inferência causal. Nos vídeos anteriores nós partimos de um exemplo e com base naquele exemplo nós assumimos permutabilidade condicional e aprendemos então a calcular a média ou prevalência do desfecho na situação em que toda a população foi exposta e também a média ou prevalência do desfecho na situação em que toda a população foi não exposta. E nós calculamos esses dois valores então, porque eles são os dois componentes do efeito causal médio ou risco relativo causal e portanto de posse desses dois valores nós conseguimos calcular de forma muito fácil o efeito causal médio ou o risco relativo causal. E aqui nós conseguimos ver que o efeito causal médio foi diferente de zero e o risco relativo causal foi diferente de 1, indicando então que existe um efeito causal de tomar aspirina sobre a dor de cabeça que era o exemplo que nós trabalhamos. Lembrando gente que a gente só consegue fazer essa interpretação causal mediante o pressuposto de permutabilidade condicional. Só que esse pressuposto ele não é testável. Como assim? Não existe nenhuma ferramenta analítica, nenhum teste estatístico ou alguma outra abordagem de análise que permita a gente testar a hipótese de que o pressuposto de permutabilidade condicional é válido. Como é que então a gente chega nesse pressuposto? A gente chega nesse pressuposto a partir do nosso conhecimento prévio, codificado na forma de pressupostos causais no nosso DAC. Bom, a partir de agora então eu quero começar a conectar o que nós aprendemos nas partes anteriores dessa aula com esse conceito de pseudopopulação. Então aqui nesse slide nós temos uma tabela que resume as duas situações que nós trabalhamos. Nessa primeira parte aqui da tabela nós temos os valores correspondentes à situação em que toda a nossa população foi exposta. Indicado aqui pelo subscrito x igual a 1 no desfecho. E aqui no restante da tabela nós temos os valores correspondentes à situação em que toda a população foi não exposta. Então esses dois conjuntos de valores nós calculamos nos vídeos anteriores. Lembrando aqui no caso da situação em que toda a população foi exposta. Os valores aqui em preto são os valores no grupo exposto indicando valores observados. Por quê? Porque a exposição nos expostos corresponde ao desfecho potencial de interesse que no caso aqui é o desfecho potencial referente à exposição. E nesse conjunto de valores também os valores do grupo não exposto estão aqui indicados em vermelho indicando que eles foram estimados com base na extrapolação que nós podemos fazer a partir do pressuposto de permutabilidade condicional. De forma similar nós vemos isso aqui no conjunto de valores referentes à população caso todos tivessem sido não expostos. Porém dessa vez os valores observados são os valores no grupo não exposto e os valores estimados são os valores no grupo exposto. Vamos então pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo aqui para produzir uma pseudopopulação. No nosso estudo original nós tínhamos um N de 1.200 pessoas. Esse então era o número de pessoas incluídas no nosso estudo original. Notem que nós produzimos duas populações hipotéticas. Uma em que todos foram expostos e uma em que todos foram não expostos. Ok? Bom, cada uma dessas populações como são todos ou expostos ou não expostos tem o mesmo tamanho amostral que o estudo original. Ou seja, nós temos duas populações hipotéticas, cada uma com N de 1.200 pessoas. Bom, mas a gente poderia pensar assim, será que a gente pode juntar essas duas populações hipotéticas em uma só? Quando a gente junta então essas duas populações hipotéticas em uma só, a gente forma o que a gente chama então de pseudopopulação. Nessa pseudopopulação, o que vai ser o grupo exposto? O grupo exposto na pseudopopulação vai ser a população original na situação em que todos foram expostos. E o grupo não exposto na pseudopopulação vai ser a nossa população original na situação em que todos foram não expostos. De novo, então, mostrando que a pseudopopulação inclui toda a população original duas vezes. Na situação em que todos foram expostos e na situação em que todos foram não expostos. Portanto, a nossa pseudopopulação, então, ela vai ter o dobro de indivíduos, não tamanho amostral, duas vezes maior do que a nossa população original. Então, aqui no exemplo, 2.400 pessoas. Bom, como é que a gente cria, então, a nossa pseudopopulação? Para isso, basta a gente somar as caselas correspondentes, como está indicado, então, aqui no slide. Notem, pessoal, que eu fiz pares de números indicado com cor. Então, aqui, por exemplo, nós temos duas caselas em cor preta, aqui duas caselas em cor verde, aqui duas caselas em cor cinza e assim por diante. Indicando, então, as caselas que nós vamos combinar através de uma soma. Então, aqui são as caselas somadas. Então, aqui eu estou somando as caselas pretas, aqui as caselas verdes e assim por diante. Notem que nessa parte aqui da tabela, nós estamos usando os valores para preencher o grupo exposto, nas mulheres e nos homens. E por que a gente está usando essa parte da tabela para preencher os expostos na nossa pseudopopulação? Porque essa parte aqui da tabela corresponde à nossa população original em que todos foram expostos. E essa situação, ou seja, nossa população original em que todos foram expostos, é o grupo exposto da nossa pseudopopulação. E de forma similar aqui, na segunda parte da tabela, ela é utilizada para preencher os valores do grupo não exposto na pseudopopulação, nas mulheres e nos homens. Por quê? Porque na pseudopopulação, o grupo não exposto é igual à população original, na situação em que toda ela foi não exposta. Bom, então aqui, limpando um pouco aquela tabela, nós temos a nossa pseudopopulação, em que nós temos a distribuição do desfecho conforme a exposição entre homens e mulheres. E aqui, se vocês forem somar essa coluna, vocês vão ver que a soma é 2.400, que é exatamente o dobro do que a nossa população original. Bom, tudo bem. Então nós vimos como calcular a pseudopopulação. Mas qual é o interesse que a gente tem em passar por todo esse trabalho? Para entender isso, vamos fazer uma comparação entre a população original, em vermelho, e a pseudopopulação, em azul, com relação à associação entre tomar aspirina, que é a exposição, e sexo, que é o confundidor. Olhando aqui para essa tabela, há associação na população original? Sim, né, gente? Nós vemos que a prevalência foi maior nos homens do que nas mulheres. O que é esperado, né? Tendo em vista que sexo é um confundidor com base no nosso DAG. Porém, olhem na pseudopopulação, pessoal. Notem que não tem associação, que a prevalência de tomar aspirina é igual entre os sexos. Ou seja, na nossa pseudopopulação, não existe associação entre o nosso confundidor e a nossa exposição. Como sexo era o único confundidor com base no nosso DAG, nós concluímos, então, que na pseudopopulação não existe confundimento. Porque o único potencial confundidor que era o sexo, na verdade, ele não está, ele passa a não estar, melhor dizendo, associado com a exposição na nossa pseudopopulação. Então, aqui, gente, mais uma ilustração do porquê da gente calcular a pseudopopulação. Esse aqui, então, é o nosso DAG, do nosso exemplo, na população original. Então, a gente consegue ver claramente que o pressuposto de permutabilidade marginal é violado, porque existe esse caminho backdoor entre tomar aspirina e dor de cabeça devido ao sexo. Mas, o pressuposto de permutabilidade condicional é atingido, porque a gente pode ajustar a associação entre exposição e desfecho para a variável sexo, fechando, então, esse caminho enviesante. Mas, na pseudopopulação, o que a gente faz, efetivamente, é deletar, é como se a gente deletasse essa seta aqui, de forma que não existe mais relação entre o confundidor, na população original, e a exposição. Nesse DAG aqui, existe algum caminho enviesante entre a exposição e o desfecho? Não, né, gente? Então, a gente pode afirmar que, na pseudopopulação, o pressuposto de permutabilidade marginal é atingido. Atenção, pessoal, muito cuidado! Essa conclusão de que na pseudopopulação a condição de permutabilidade marginal é cumprida só se aplica aos confundidores utilizados na análise. Então, por exemplo, aqui, vamos supor agora, por um momento, que o nosso DAG tivesse mais um confundidor. A variável tabagismo. Mas nós não medimos essa variável indicada aqui no DAG pela variável marcada na cor cinza. Então, a gente não tem como fechar esse caminho enviesante entre tomar aspirina e dor de cabeça. Portanto, ambas as condições de permutabilidade vão ser violadas. E na nossa pseudopopulação, a gente conseguiu deletar essa seta aqui. Mas, como a gente não mediu a variável tabagismo, esse caminho aqui continua aberto. Portanto, na pseudopopulação, caso o DAG certo seja esse mostrado no slide, a gente não pode afirmar que a permutabilidade marginal é violada. Então, na pseudopopulação, existe permutabilidade marginal? Sim. Dado que permutabilidade condicional na população original seja atingido. O que é interessante, gente, de trabalhar com a pseudopopulação? Então, é que como permutabilidade marginal é cumprida, pois a gente está presumindo que permutabilidade condicional na população original é cumprida, a gente pode fazer as análises na pseudopopulação sem ajuste para nenhuma variável. Por que isso? Justamente por causa da condição de permutabilidade marginal na pseudopopulação. Então, aqui no nosso exemplo, a gente não precisaria estratificar a análise para homens e mulheres, nem fazer nenhum tipo de outro ajuste para sexo. Bom, então aqui, gente, nós temos novamente a nossa pseudopopulação estratificada para homens e para mulheres. Mas, como a exposição não está mais associada com sexo, eu não preciso ter uma tabela 2x2 para as mulheres e uma tabela 2x2 para os homens. Eu posso ter uma única tabela 2x2 combinando ambos os sexos para estimar efeitos causais na população como um todo. Então, aqui, combinando as caselas correspondentes de cada sexo, nós chegamos, então, na nossa pseudopopulação final, na nossa pseudopopulação sem nenhum tipo de estratificação. Então, uma única tabela 2x2 para toda a nossa pseudopopulação. Com base, então, nessa tabela 2x2, a gente consegue calcular cada um dos componentes do efeito causal médio ou do risco relativo causal diretamente. A média do desfecho, caso toda a população seja exposta, vai ser simplesmente a média do desfecho entre os expostos na pseudopopulação. E a média do desfecho, caso todos tivessem sido não expostos, vai ser igual à média do desfecho entre os não expostos na pseudopopulação. Por que isso, gente? Quem eram os não expostos na pseudopopulação? O grupo não exposto na pseudopopulação é toda a população original não exposta. O por isso, então, dessa equivalência. O mesmo se aplica, então, para o grupo exposto. E fazendo a conta aqui, nós vamos chegar nos mesmos valores que nós calculamos anteriormente. Bom, então nós vimos como criar essa pseudopopulação na qual o pressuposto de permutabilidade marginal é cumprido e, portanto, nós não precisamos ajustar para nenhuma covariável na hora de estimar efeitos causais. Mas o processo que nós vimos nesse vídeo, nos vídeos anteriores sobre essa aula, ele é bastante longo, né? Nós temos que extrapolar a prevalência dos expostos para os não expostos para estimar o que aconteceria com a população caso toda ela fosse exposta. depois extrapolar a prevalência do desfecho nos não expostos para os expostos para estimar a população caso toda ela tivesse sido não exposta. Depois combinar tudo como nós vimos no vídeo de hoje. Então, são várias etapas bastante até assim trabalhosas que a gente teria que fazer para chegar nessa pseudopopopulação. Mas o que eu quero explicar para vocês agora é que existe uma forma bem mais rápida da gente criar essa pseudopopulação. O processo que está por trás disso é o que nós conversamos nesse vídeo, nos vídeos anteriores. O que eu vou apresentar agora é simplesmente uma forma matematicamente equivalente, mas muito mais rápida. Inicialmente, gente, eu quero que a gente compare a pseudopopopulação com a população original, principalmente com relação ao número de indivíduos em cada grupo. Então, aqui nós temos todas as combinações de sexo, tomar aspirina e dor de cabeça. Então, aqui, por exemplo, nós temos na primeira linha mulheres que tomaram aspirina e tiveram dor de cabeça. Aqui, nessa linha, nós temos mulheres que não tomaram aspirina e não tiveram dor de cabeça. E assim para todas as outras combinações. Então, aqui nós temos, nessa coluna, o número de pessoas em cada uma dessas categorias na população original. E aqui, nessa coluna, o número de pessoas em cada uma dessas categorias na pseudopopulação. E o que eu quero chamar a atenção para você, gente? Para a razão entre o número de pessoas em cada categoria. Aqui na última coluna da tabela. Então, aqui, por exemplo, entre as mulheres que tomaram aspirina e tiveram dor de cabeça, a razão foi igual a 3. Entre as mulheres que tomaram aspirina e não tiveram dor de cabeça, a razão também foi igual a 3. Entre os homens que tomaram aspirina e tiveram dor de cabeça, a razão foi 1.5. E entre os homens que tomaram aspirina e não tiveram dor de cabeça, também foi 1.5. Duas coisas, então, que eu quero chamar a atenção, gente. A primeira. Notem aqui que entre as mulheres que tomaram aspirina e tiveram ou não tiveram dor de cabeça, a razão foi igual. Entre as mulheres que não tomaram aspirina e tiveram e não tiveram dor de cabeça, a razão foi igual. Mesma coisa para os homens que tomaram e para os homens que não tomaram. Esse exemplo ilustra um fato que se aplica de forma genérica, que é dentro dos extratos dos confundidores e da exposição, essa razão sempre vai ser igual independentemente de ter ou não ter o desfecho. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. A segunda é notem que diferentes grupos podem ter diferentes razões. então aqui, por exemplo, as mulheres que tomaram aspirina e a razão foi 3 e os homens que tomaram aspirina e a razão foi 1.5. O que essa tabela ilustra, gente? O que ela indica? Ela indica que a nossa pseudopopulação é uma versão ponderada da nossa população original. Como assim? Se eu pegar todas as mulheres que tomaram aspirina e dar a elas um peso de 3 para cada uma delas como se elas valessem por 3 eu vou chegar na pseudopopulação equivalente a esse extrato. Se eu pegar todos os homens que tomaram aspirina e atribuir a cada um deles um peso de 1.5 eu vou chegar na pseudopopulação referente a esse extrato. Então, a gente pode pensar na pseudopopulação como uma versão ponderada da nossa população original. Bom, então como é que funciona essa questão da ponderação para se chegar à pseudopopulação? Diferentes extratos vão ter diferentes pesos como nós vimos no nosso exemplo e dentro de cada extrato formado pelos confundidores e pela exposição o peso é constante. Nós vimos que todas as mulheres que tomaram aspirina tinham o mesmo peso a mesma razão independentemente do desfecho. A mesma coisa para as mulheres que não tomaram para os homens que tomaram e homens que não tomaram. Ok, então nós entendemos que a nossa pseudopopulação é uma versão ponderada ou pode ser entendida como uma versão ponderada da nossa população original. Mas para calcular esses pesos conforme eu mostrei na tabela anterior nós teríamos que passar por todo o processo de construção da pseudopopulação para depois chegar nos pesos. mas aí se a gente já tem a pseudopopulação não faz muito sentido a gente calcular os pesos para recalcular essa pseudopopulação. A questão gente é o que eu quero explicar para vocês agora é que existe uma forma muito mais rápida e muito mais simples de calcular esses pesos e obter então a nossa pseudopopulação. Como é que a gente então calcula esses pesos de uma forma alternativa? aqui então nós temos todos os extratos formados pelo confundidor sexo e exposição então nós temos mulheres expostas e não expostas e homens expostos e não expostos. E aqui nós temos o número de indivíduos em cada um desses grupos na nossa população original. notem que eu não estou estratificando para quem teve ou não teve o desfecho porque como nós já vimos o peso dentro dos grupos formados pelos confundidores e pela exposição não varia de acordo com o desfecho. Bom nessa coluna aqui gente nós temos uma coisa que se chama prevalência da exposição recebida. Para entender isso vamos olhar aqui a primeira linha mulheres que tomaram aspirina. Quantas mulheres tomaram aspirina? 200. Quantas mulheres tinham no nosso estudo? 600. 200 mais 400. Então qual foi a prevalência de tomar aspirina? Foi um terço. Bom olhando agora para as mulheres que não tomaram aspirina qual foi a exposição que esse grupo recebeu? esse grupo recebeu a exposição não tomar aspirina. Certo? Porque foi o grupo não exposto. Então a exposição que o grupo não exposto recebeu foi a não exposição. Então qual é a prevalência da exposição recebida nesse grupo? Vai ser 400 que é o número de mulheres não expostas dividido por 600 que é o número total de mulheres. Então notem gente que para cada um dos grupos de exposição o que que a gente está calculando aqui nessa coluna? A prevalência da exposição que essas pessoas receberam. Se essas pessoas receberam a exposição eu calculo a prevalência da exposição. Se essas pessoas receberam a não exposição eu calculo a prevalência da não exposição. E a mesma coisa aqui para os homens. Notem que nós estamos calculando a prevalência da exposição recebida para mulheres e para homens separadamente. Então quando a gente faz esse tipo de cálculo a gente sempre vai calcular essa prevalência dentro dos extratos dos confundidores. Como nós só temos um confundidor dicotômico nós só temos dois extratos. Nessa coluna aqui na próxima coluna pessoal nós temos o inverso multiplicativo da prevalência da exposição recebida. Então por exemplo aqui na primeira linha o inverso multiplicativo de um terço é três. Na terceira linha o inverso multiplicativo de dois terços é três sobre dois ou um meio. Então fazendo esses cálculos aqui nós chegamos nesses valores de três um e meio um e meio e três. Se vocês forem voltar gente na tabela anterior vocês vão ver que esse peso calculado pelo inverso multiplicativo da prevalência da exposição recebida é idêntico ao peso que nós calculamos anteriormente através da razão entre o número de indivíduos na pseudopopulação e o número de indivíduos na população original. E essa equivalência ela se aplica de forma geral. Ou seja a gente consegue calcular os pesos adequados para gerar a nossa pseudopopulação simplesmente calculando a prevalência da exposição recebida dentro de cada grupo dos confundidores o que é muito mais rápido e muito mais fácil para a gente gerar a nossa pseudopopulação. Bom, então como é que é o passo a passo para a gente fazer esse processo? Primeiro passo é calcular a prevalência da exposição e da não exposição em cada extrato. Quando eu falo aqui extrato eu estou falando subgrupos definidos pelos confundidores. Então se nós temos um confundidor dicotômico vão ser dois extratos. Se nós temos um confundidor com três categorias vão ser três extratos. Se nós temos dois confundidores dicotômicos vão ser quatro extratos e assim por diante. Então no nosso exemplo a gente vai calcular a prevalência de tomar e de não tomar aspirina para homens e para mulheres separadamente. e para cada indivíduo então a gente vai calcular o peso. E o que é o peso? Vai ser simplesmente o inverso da prevalência da exposição recebida no extrato ao qual o indivíduo pertence. Então por exemplo nas mulheres que tomaram aspirina qual vai ser o peso que elas vão receber? Vai ser o inverso multiplicativo da prevalência de tomar a aspirina que foi essa exposição que esse grupo recebeu entre as mulheres porque a gente está falando aqui das mulheres. Então é o inverso da prevalência da exposição recebida no grupo ao qual o indivíduo pertence. Nos homens que não tomaram aspirina o peso vai ser o inverso multiplicativo da prevalência de não tomar aspirina entre os homens e assim por diante. Calculados então os pesos a gente simplesmente cria a pseudopopulação com base com base nesses pesos e isso é muito fácil de fazer usando pacotes estatísticos convencionais como o STATA através do comando svy7 é o STATA que nós vamos utilizar nessa disciplina outra opção por exemplo seria o programa R utilizando o pacote survey e vários outros programas e opções que a gente poderia fazer isso aqui é só para dar alguns exemplos. Bom gente resumindo então o método rápido que a gente viu ele consiste em calcular para cada indivíduo o inverso da prevalência da exposição que o indivíduo efetivamente recebeu se foi entre os expostos a exposição recebida é a exposição entre os não expostos a exposição recebida é a não exposição dentro do extrato ao qual o indivíduo pertence portanto então criar uma pseudopopulação dessa forma chama-se ponderação pelo inverso da probabilidade da exposição recebida e daí então o título dessa aula vem daí na literatura internacional vocês vão encontrar bastante essa nomenclatura na forma de inverse probability weighting ou inverse probability of treatment weighting e aqui treatment seria a variável de exposição e o interessante então é que a gente calcula esses pesos de uma forma bastante rápida cria a pseudopopulação através de ponderação e aí consegue fazer a nossa análise estatística sem precisar ajustar para confundidores na pseudopopulação porque isso já foi feito através da ponderação bom então aqui gente é um último slide falando de como interpretar os resultados de análises estatísticas na pseudopopulação bom se na pseudopopulação a gente está presumindo que permutabilidade marginal está cumprido a gente pode estimar efeitos causais através de análises não ajustadas da mesma forma que nós estimamos efeitos causais em ensaios crimes randomizados perfeitos é simplesmente através da associação entre a exposição e o desfecho um exemplo aqui então pensando que o desfecho é contínuo e a exposição é dicotômica nós poderíamos testar a associação entre a exposição e o desfecho através de uma regressão linear então aqui é a equação de uma regressão linear em que a média do desfecho para um dado grupo da exposição vai ser simplesmente o intercepto mais o beta a média então do desfecho entre os não expostos vai ser simplesmente o intercepto e a média do desfecho entre os expostos é o intercepto mais o beta bom o que que é a média do desfecho entre os não expostos na pseudopopulação essa média aqui é a média do desfecho caso toda a população original não tivesse sido exposta por quê? porque na pseudopopulação o grupo não exposto é toda população original caso toda população original não tivesse sido exposta de forma similar a média do desfecho nos expostos na pseudopopulação é a média do desfecho caso toda população original tivesse sido exposta bom então daqui a definição do efeito causal médio que é a diferença entre a média do desfecho caso toda a população original tivesse sido exposta e a média do desfecho caso toda a população original tivesse sido não exposta substituindo então para cada um desses valores os coeficientes acima nós chegamos à conclusão de que o efeito causal média é simplesmente o nosso coeficiente de regressão sem nenhum tipo de inclusão de covariável nem nada assim ou seja na pseudopopulação a gente pode interpretar o nosso coeficiente de regressão como uma estimativa válida do efeito causal médio porque na pseudopopulação nós estamos presumindo que o pressuposto de permutabilidade marginal é atingido nós estamos presumindo isso porque nós assumimos que na população original o pressuposto de permutabilidade condicional era atingido e isso por sua vez nós presumimos com base no nosso conhecimento prévio sobre o assunto codificado na forma de pressupostos causais no nosso DAC certo? bom, espero que tenha ficado claro pessoal nos vemos então no próximo vídeo para fazer um resumo e um fechamento dessa aula 3 até a próxima